Então, Lula é um estrategista e o Bolsonaro um retardado. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo que tem a ver com a teoria das bandeiras, ou seja, conseguir uma segunda cidadania, uma outra residência, trocar a residência fiscal para outro país, abertura de empresas no exterior, conta bancária no exterior, investimentos no exterior e por aí vai. Bom, quando eu falo que o Lula é estrategista e o Bolsonaro é um retardado, eu sei que deve doer demais o coraçãozinho de certas pessoas. Mas antes de você me chamar de petista ou de bolsonarista, porque buga a cabeça das pessoas quando eu digo que todo político é filha da puta, todo político é um bosta. Só para começar, eu saí do Brasil há 10 anos atrás, quando a Dilma se reelegeu. Esse foi um dos motivos para eu largar do Brasil, então eu não sou petista, ponto. A Dilma se reelegeu, eu peguei tudo que eu tinha e fui embora para a Flórida, certo? O dólar estava a 2,30. Então, já começa a tirar isso da cabeça. Agora, não quer dizer que eu preciso ser bolsonarista. Como já teve gente até na minha família, não meus pais e tal, mas estou falando família, o restante, dizendo que eu era obrigatoriamente, eu tinha que ser bolsonarista. Então, se você se olha no espelho e tem que colocar isso para você mesmo, que você tem que ser o nome de outra pessoa, você tem que ser bolsonarista ou lulista, petista, é que você tem algum problema, você está com algum problema. Então, eu vou já dizer aqui para vocês, se vocês olharem os fatos, os fatos, simplesmente olhem os fatos. O Lula, ele é um estrategista, junto com o José de Seu aí, quem faz as estratégias, quem não faz, mas os dois são inteligentes, tá? E o Bolsonaro era que nem um cachorro louco, brigando com todo mundo e não conseguiu absolutamente nada. Ah, ele é o Trump dos trópicos? Não é. Ele é um milleiro? Também não é. O Milley é um Bolsonaro? Não é. O Milley é um economista estudado, já escreveu diversos livros. O Trump é um bilionário. É um bilionário e ele conhece a arte da negociação. Ele tem até um livro que se chama Arte da Negociação. E ele é muito esperto. Agora, o Bolsonaro, ele é um retardado. É um retardado. E aí a gente vai pensar o seguinte, por que ele chegou aonde ele chegou? Isso foi uma carência do povo brasileiro. O povo brasileiro precisava de um herói conservador de direita. E ele não é isso. O Bolsonaro, ele é um militar reacionário. Não é conservador em si. Ele é uma pessoa que gostaria de voltar com uma ditadura. Dos tempos da ditadura. Isso é reacionário. Isso não é um conservador. Conservador é o que quer conservar como está as tradições normais da família, etc. Ele não. Ele gostaria de voltar àquela época da ditadura. E por isso que eu tenho certeza que ele tentou o golpe. Mas ele tentou o golpe de uma forma tão atrapalhada, tão errada, por ser um retardado. E aí as próprias Forças Armadas não quiseram dar o golpe. E aí ele tomou um nó tático do Alexandre de Moraes e do Lula. Até antes disso, o Lula saiu da cadeia justamente por um nó tático do Alexandre de Moraes, do STF e por aí vai. E eu vi isso como oportunidade. Eu vi isso como negócio. E eu vi isso para também ajudar quem eu poderia ajudar a se proteger de tudo isso. E como você pode se proteger de tudo isso? É você gritando no Brasil? É você berrando? É você tentando votar em algum outro político? Não. Não é. Se você continuar do Brasil, você vai participar de tudo isso como escravo. Você só vai apanhar. Você só vai apanhar. Eu percebi isso tudo que estava desde a época do PT, da Dilma lá. E mesmo quando tiraram ela. Eu já sabia que o Brasil não mudava. E mesmo o centrão, ele joga com a esquerda. Seria um centro-esquerda. Social-democracia também. E eu percebi isso. E eu percebi que, mesmo mudando para os Estados Unidos, você acabava, em menor escala, obviamente, caindo na mesma coisa. E aí eu descobri a teoria das bandeiras. Que realmente mudou a minha vida. E aí sim, eu descobri com oportunidade de negócio, ensinar isso para os brasileiros, principalmente. E o que é a teoria das bandeiras? É realmente ser soberano da sua vida. Porque não adianta você viver no Brasil ou nos Estados Unidos. O que está acontecendo nos Estados Unidos é bizarro também. Mas vivendo no Brasil, você é um escravo do Lula, do José de Giseu, do PT, do Alexandre de Moraes, de quem for. Aí você vai perguntar se eu sou um escravo do José de Giseu ou do Lula. Não sou. Eu não tenho nada no Brasil. Tudo que eu tenho está fora do Brasil. E eu não sou residente fiscal aí. Se fosse o Bolsonaro, numa ditadura, se ele conseguisse ter dado golpe, também não teria nada aí. Não gostaria de estar abaixo do Bolsonaro também. É um retardado. Certo? Ele consegue se isolar facilmente. Ele que cavou a cova dele. Agora, pessoal, se vocês quiserem se proteger mesmo, vocês têm que diversificar a vida de vocês em diversos países. plantar bandeiras. Uma segunda cidadania. Outras residências, como eu tenho. Eu já cansei de mostrar isso para vocês. Eu tenho o Green Card. Eu tenho a residência aqui no Panamá. Eu tenho a residência no Uruguai. Eu tenho a residência no Paraguai. E, claro, eu tenho tudo aí no Brasil ainda. Documentos, né? Nada de patrimônio. Como é que o Brasil consegue pegar meu patrimônio? Mesmo inflacionar o real. Ou tentar fazer um confisco do meu patrimônio. Não tem. E se o Panamá aqui quisesse fazer... Eu estou aqui no Panamá. Essa vista é real. Se quisesse fazer um confisco do meu dinheiro aqui. Eu tenho dinheiro no Uruguai. Eu tenho dinheiro nos Estados Unidos. Ah, se os Estados Unidos quisesse fazer isso. Muito mais difícil. Mas eu tenho dinheiro em outros países. Empresas. Entende? É você se diversificar. Ah, mas o pobre não consegue fazer isso. Eu sei que o pobre acaba sendo muito mais escravo. E o pobre quer... Aquele tipo de governo que é o do PT. A maior parte, tá? Não estou dizendo todos. E o pobre acaba sendo beneficiado por esse tipo de governo. Porque é quem vai perpetuar eles lá. Eles querem tirar completamente o imposto do pobre. Para que o pobre continue votando neles. Agora, se a eleição foi falsa. Não sei. Mas foi uma tática deles. Se o Bolsonaro vai ser preso ou não. Não sei. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Mas foi tática deles. Eu errei numa coisa. Eu achei que o Bolsonaro ia fugir. Ele fugiu. Ele foi para a Flórida. Mas eu não achei que ele seria tão estúpido de voltar para o Brasil. Eu achei que ele iria, sei lá, para a Polônia, Rússia. Não sei. Ele poderia estar na Polônia ou na Itália. Não sei. E não ter voltado. Poderia tocar de lá alguma coisa. Mas não. Eu não sou contra. Eu não sou contra nem a favor do que ele fosse fazer. Por mim não faz diferença. É uma pena jogar brasileiros contra brasileiros. Porque para mim, eu não vou discutir. Você vai vir aqui me xingar de petista, de esquerdista. E é estúpido uma pessoa que faz isso. Se eu sou totalmente de direita. Liberal. Entendeu? Eu sou completamente contra o ouquismo. Contra o petismo. E vai ter gente aqui que vai falar que eu sou de esquerda justamente porque eu falei mal do Bolsonaro. Pode olhar aqui nos comentários e você vai ver que vai ter alguém analfabeto funcional, estúpido, que vai escrever isso. E eu não estou dizendo que o Bolsonaro era aquela direita conservadora falsa. Não tinha outra pessoa para você se apoiar. Por isso que ele virou herói. Ele é um estúpido. Entende? Agora ele vai pagar pelas merdas que ele fez. Ele vai pagar. E o Lula foi um estrategista. Olha só o que o Lula está fazendo com os governadores. fazendo com que os governadores precisem do governo federal e da imagem dele para fazer as obras que os governadores querem fazer para também se perpetuar nos governos estaduais. Agora que está chegando também as eleições municipais. O Lula está cagando a pau no Brasil. Eu só acho que a política internacional do Lula é assim, péssima. Estando do lado errado, digamos assim. Mas o que é o lado errado também na geopolítica, né? Agora, eu não quero saber. Eu vou me proteger. Eu vou proteger eu e a minha esposa e meus pais, se eles precisarem. De todos os estados. Contra todos os estados. Entendeu? E você só pode fazer isso acrescentando cada vez mais estados na sua vida. Colocando bandeiras no Panamá, no Uruguai. Conseguindo as residências, abertura de contas, abertura de empresas. Abertura de fundação de interesse privado, trust. Uma SA aqui no Panamá, uma holding. Você já consegue proteger alguma coisa. Agora, pagar impostos, pessoal, é onde você vive. Não adianta vir aqui, tentar fazer uma consulta comigo morando no Brasil. Dizendo, ah, eu quero pagar menos impostos morando no Brasil. Não é assim que funciona, pessoal. Assista os nossos vídeos no canal. Eu vou aqui mostrar para vocês que vocês podem agendar uma consulta comigo. É brasileirosemfronteiras.com.br. Agenda uma consulta comigo. Pode ser de 25 ou 50 minutos. E eu vou ajudar vocês a diversificar a vida de vocês. Do patrimônio e proteger a família de vocês contra o Estado brasileiro. Brasileiro, vocês precisam fazer isso. É proteção contra qualquer político. Nenhum político vai afetar a minha vida e eu gostaria que nenhum político afetasse a vida de vocês. É óbvio que não vamos conseguir ajudar todos os brasileiros. Porque tem brasileiro que não quer ser ajudado. Como tem americano que não quer ser ajudado também. Então não adianta, tá? Eu quero ajudar você que está assistindo o meu canal. É você que está procurando ser ajudado. Que está procurando dar um passo à frente para ser um cidadão global. Que só assim você vai ter realmente autonomia e soberania. É como se você tivesse o seu país. Soberania da sua vida. Beleza? Se inscreva no canal, ative o sininho, dê um like aqui nesse vídeo. Passe esse vídeo para outras pessoas. E explique para elas, né? Se elas não entenderem, que eu não sou bolsonarista e também não sou petista. Eu sou eu, brasileiro sem fronteiras. Um abraço a todos e até mais. Um abraço a todos e até mais.